O chauarama mais delicioso da Turquia. A incrível comida de rua de Istambul. Pô, essa porra tem em São Paulo pra caralho. Aqui no Rio não tem essa porra não, mané. Não é churrasco grego essa porra? Chauarama. Falei chauarama. Falei mal. Tem uma torre aí de... Pimentão, tomate, carne, cebola, pimentão, cebola... Gordura. É gordura essa porra, velho. Não é cebola, não. Ai, meu Deus. Pegou o bagulho. Caralho, é impossível isso. Olha isso, como é que... Já estou impressionado com a facilidade que o cara vê essa porra. O cara faz essa porra, quer dizer. Olha isso, cara. Ele pega a carne, bota ali, passa o bagulho embaixo e pega a carne e ela vem na mão dele. Bagulho impressionante, cara. Caralho. Já está casqueirando o bagulho. Caralho, bagulho. Ah, não entendi. Passando água na torneira para dar aquela... E aí, em cima, ele bota os tomates espetados, né? Ele lavou a mão para passar água. Vai fazer um quebabe bolado com isso aí, será? E aí vem, ó. E aí vem. Pô, feio não é. Tá ligado? Feio não é. Olha só. É só rodar. É só rodar, DJ. Dá para vir te comer, Casimiro? Dá para vir me comer. Quer dizer, dá para vir te comer. Falta para rodar, meu patrão. Caralho, ó. Está começando a ficar de verdade, hein. Está cortando só para dar um... Só para chamar no grau, hein. Moleque, a quantidade de suco que cai é loucura, mané. Paguei firmemente agora. Nossa, olha a carninha por dentro. Olha a carninha por dentro. Mal passadinha. Ó. Vou botar dentro do pãozinho. Cairia de boca num espetão desses. Vou botar dentro, cara. E você? Cairia de boca num espetão do turco? Moleque, carne para caralho, tá? Essa é uma poção? Boa, só para o caralho. Ketchupizada. Ih, ketchup é aguado, hein. Ah, eu não entendi. Ele pega a porra da alface com o pegador e joga com a mão. Salzinho, que ninguém é de ferro. Agora dá aquele talho no meio. Opa, porra, hoje eu vou comer um kebabzinho com a Ana Beatriz, tá ligado? Vou pedir. Aqui na área tem um kebabzinho maneiro, mané. Salão, meu irmão. Cebolinha, sal. Ó. Pô, se eu não como isso, eu sou... Porra, pode me internar. Se eu não como uma brincadeira dessa, pode me levar preso, seu polícia. Com certeza, irmão. E a gente vai dentro. Salzinho. Ele chega firme nesse sal, tá? Pô, bota uma coca gelada no meu porte pra ver se eu não destruo isso aí. Ó, ele dá uma jogadinha. Ele joga de ladinho, né? Que é pro... Que é pro óleo descer, né? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Caralho. Pô, parece que tá bonitão, mané. E, pô, como tem o... Como tem o tomate e a gordura no meio, nunca fica seco, né? Esse aqui é de frango, né? O que que é isso aqui? É frango? Não sei o que que é não, mas eu comeria com tranquilidade, mané. Foda-se. É porco? Dentro também. Dentro pra caralho. Abriu, ó. Caralho, dá aquela tostada no ao vivo, né? Ó. Dá aquela tostadinha no ao vivo, ó. Sabe tudo e muito mais. É muito esperito também, né? E aí a carne vai... Nossa senhora... Irei a mão... Cuidado meu... Tem. Nossa senhora. Quanto é que dá essa brincadeirinha dessa? Ele tá meio michurunga, né? Salve, paizão! Satisfação. Faz um pra mim aí, na moral. Picota pra mim, paizão. Isso. Vem. Ele viu que a gente tava olhando e mandou um salve. Pô, maluco que é gente boa pra caralho, educado. Ó. Ó. Salzinho. Bota o ketchup, pai. Bota o ketchupzinho. Não? Nossa, esse V é forte. Esse aí é forte. Rodou. Nossa. Vem. Ah! 10 reais? 10 reaisinho? 2,3? 10 reais, pô. Tá bom pra caralho. É duas moedas dos caras lá. Não, quer dizer, não é duas moedas, né? Não é dólar? Se for 10 reais, é muito barato. Foda-se. Nossa, quentinho, ó. Ó o gato passando. Coisa linda, ó. Ó a fumacê. Tu cairia de boca ou num rolão desse aí? Num rolinho? Quer dizer, desse aí ou bolívia? Quentinho. Tô com uma coca gelada no meu... Ó. Fala. E ele corta mais, hein? Ó, doidão, daqui a pouco tem que botar outro espeto pra jogo, hein? Vende muito e não dá porra. Ó. Ó. Que isso? Fantástico. Fantástico. Coisa linda. Olha, 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 olha. Meu Jesus. Botou uma páprica ali. Agora ele vai enrolar legal. Olha lá. Fica bem. O cara simpático pra caralho também. Pô, quem não comeria isso aqui é maluco, cara. Pô, coisa bonita. Caralho, ó. Comeria.